Fala, galera! Meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas! Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix, e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade do anime Be The Beginning ganhar uma terceira temporada. E vale lembrar que no dia que eu estou gravando esse vídeo, a Netflix ainda não confirmou a terceira temporada do anime. Porém, eu acredito que o anime japonês tem grandes chances de ser renovado pela Netflix. Pois, além dele ser um dos maiores sucessos em termos de animes originais da Netflix, Be The Beginning foi projetado para ser uma minissérie, porém o anime fez tanto sucesso que acabou ganhando uma segunda temporada. Então, se esse segundo ano tiver uma boa audiência e um bom engajamento, assim como foi a primeira temporada, eu tenho certeza absoluta que o anime será sim renovado. E caso a Netflix realmente renove Be The Beginning para uma terceira temporada, a grande pergunta que fica é quando o novo ano do anime chegaria na Netflix? Eu acredito que caso a renovação realmente aconteça, a terceira temporada do anime japonês chegaria na Netflix daqui a 12 a 18 meses. Ou seja, entre março de 2022 e setembro de 2022. E você, já assistiu a segunda temporada de Be The Beginning e gostou do que viu? E não vê a hora da Netflix se confirmar na terceira temporada? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte chamar séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o Robinho e que é o TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! Fui! Fui!